E aí galera, é isso aí ó, trazendo pra vocês aqui um pouquinho do treinamento do Mike Tyson que vai lutar amanhã dia 15 de novembro de 2024 aí com o Jack Paul eu tô trazendo pra vocês aqui pra gente fazer uma análise aí, olha só galera Mike tá monstro ainda hein galera, tá se preparando firme e forte aí Galera, eu não sei se é armado, se é combinado, se é demonstração, eu só sei de uma coisa o Mike Tyson tá treinando firme, olha ele aí, monstro galera, batendo muito, o cara é forte não é pela idade, mas o cara tá sinistro galera, tá? Apesar do Jack Paul ser bem mais jovem aí, ter várias vitórias, que ele também não é fraco a gente tem que deixar aqui bem claro, mas galera, Mike Tyson é Mike Tyson, tá? Não pode confiar, vocês viram aí, olha só aí ó, olha as combinações, o cara tem muita explosão a musculatura tá em dias galera, deixa nos comentários de vocês, o que é que vocês acham? Olha só, sinistrão né, sinistrão, tá? É muita potência, é muita explosão galera, e o Mike a luta dele é essa galera, ele vai pra cima não tem essa de ficar rodeando, não tem essa de ficar circulando, ele vai pra cima e acabou, se você aguenta a pressão, aguenta, se não aguentar, caia meu irmão, sai fora tá certo? Eu aposto em Mike Tyson, mas deixa nos comentários de vocês, o que é que vocês acham? Mike Tyson vai render ou não vai? Olha só aí, olha isso, olha isso, velocidade explosão acima do normal, pela idade acima do normal, o cara tá sinistro, tá, tá sinistro aí, eu digo a você, pra subir com essa fera braba aí, olha só o grandão, o grandão caindo ó, ih, não ganhou a pressão, olha aí o técnico aí, brasileiro aí dando aquela moral né, Mike, passando aqui alguns instruções, eu acho que ele dizendo, pega mais leva aí, Mikeão, pega mais leve, senão vai ficar sem sparg aí né? E aí, o que é que vocês acham? Deixa os comentários de vocês aí, o que é que vocês acham? Mike Tyson leva essa ou Jack Paul vai sair melhor, tá? Eu não acredito que o Jack leve não, eu acredito em Mike Tyson, tá? Eu ficava aí até 3 da manhã esperando pra ver esse cara lutar galera, nas antias, moleque, então é isso aí, deixa os comentários de vocês, eu acho que quero no canal pra mais conteúdo e bora pra cima.